Música Dois irmãos foram encontrados mortos em uma cela do presídio de Parintins. A polícia suspeita que o irmão de um homem assassinado por eles possa ter envolvimento no crime. Quatro detentos foram levados à delegacia para prestarem depoimentos. Claudenor Silva Souza, Enderson Pereira dos Santos, Sérgio Costa Ramos e Janderson Almeida Pantoja. Todos do regime fechado e cumpriram pena por estupro foram transferidos ainda na noite desta terça-feira para a carceragem da 3ª Delegacia Interativa de Polícia. Eles são suspeitos da morte dos irmãos Alexander de Souza Vieira e Vito César de Souza Vieira, encontrados mortos dentro de uma das celas do presídio. Os quatro têm lesões nos braços, nas pernas, nas mãos, arranhões no peito. E, de acordo com informações deles, durante o depoimento, eles alegam que essas lesões ocorreram durante o futebol. Porém, eu acho estranho essas lesões de arranhões no peito e nos braços, nos quatro, terem ocorrido durante o futebol, no dia de ontem mesmo à tarde. Os irmãos Alexander e Vito César foram presos na tarde do último sábado. Durante uma briga no bairro da Francesa, na zona leste da cidade, eles teriam matado o presidiário do regime semiaberto, Eduardo Jorge Cataque. O irmão da vítima, Kedysso Cataque da Silva, conhecido como Cebola, também cumpre pena no presídio. A polícia investiga se ele está envolvido na morte dos irmãos. Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que não houve princípio de alteração na unidade prisional. E as circunstâncias desse crime estão sendo apuradas. 16 pessoas foram presas na Operação Chancela da Polícia Civil. Eles são suspeitos de participarem de uma organização criminosa especializada em roubos e furtos de veículos, também estelionato e falsificação de documentos. Dos 16 envolvidos no esquema, cinco deles já são detentos do CDPM e da unidade prisional do Puraco Equara. Outros oito foram presos em bairros distintos da capital e três capturados no interior do Estado, nessa terça-feira, durante a segunda fase da Operação Chancela. As investigações se iniciaram há um ano e a gente conseguiu aí não só retirar eles de circulação, como recuperar diversos outros veículos no decorrer do ano e agora que estão sendo apresentados para a imprensa. E também retirar outras quadrilhas que tinham algum vínculo com eles no decorrer do ano. Segundo a polícia, o bando operava em várias vertentes criminais, além também de estarem estabelecidos em diversos núcleos. E para vocês entenderem, a quadrilha era dividida em três núcleos. O núcleo administrativo, que era o núcleo que comandava e que apresentava as encomendas. Tinha um núcleo operacional, que era um núcleo de bandidos que iam à rua para praticar furto e roubo de veículos. E o terceiro segmento da quadrilha era o núcleo chamado financeiro. Quem liderava a organização criminosa era Jorge André, de 44 anos. A parte operacional era feita por Felipe Almeida, mais conhecido como Transformer, de 25 anos. Já na parte financeira, os responsáveis eram os irmãos Amarildo Medeiros, de 42 anos, e José Medeiros, de 41. Com a quadrilha, foram apreendidas chaves de veículos roubados, documentos adulterados, um computador, cinco carros e uma motocicleta. A polícia agora investiga se funcionários do Detran estão envolvidos no esquema. O policiamento no centro da capital começou a ser reforçado por conta do movimento nesse fim de ano. Fim do ano chegando, período em que o comércio fica aquecido por causa das compras natalinas e do Réveillon. O movimento no centro da capital aumenta e o medo de ser assaltado também. Para garantir mais segurança à população, a Polícia Militar deu início, nessa quarta-feira, à Operação Boas Festas. Cerca de 75 mil pessoas passam pelo centro de Manaus diariamente. O objetivo da operação é diminuir o índice de criminalidade. Cerca de 700 policiais estão envolvidos. Eles vão intensificar a segurança, principalmente nas áreas de maior movimentação comercial do centro. O patrulhamento vai ser feito a pé e motorizado com viaturas de quatro e duas rodas. Queremos presentear a nossa população, do nosso estado, da nossa capital, com tranquilidade e paz, para que ela possa ir às compras e garantir um final de ano tranquilo para todo mundo. A segurança vai ser feita 24 horas por dia, abrangendo desde a Manaus Moderna até o limite do Boulevard Álvaro Maia. A operação em si é trazer o efetivo da administração da Polícia Militar para completar o serviço que a Polícia Militar já tem feito de rotina nas ruas de Manaus. O presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus aprovou a operação. Nós pedimos ao comando da Polícia Militar fazer uma operação do mês inteiro para que a gente possa ter mais tranquilidade com todos os lojistas, com todos os clientes que possam vir e ir para uma situação de ter mais segurança. Uma mulher foi presa suspeita de extorquir a própria mãe, uma idosa de 68 anos. Ela fazia saques e empréstimos sem o conhecimento da vítima. Segundo a polícia, as outras duas filhas da idosa também têm participação no crime. A mulher foi presa na manhã desta quarta-feira na casa onde mora, na rua São Francisco, no Zumbi, zona leste de Manaus. Ela é suspeita de pegar os cartões bancários da própria mãe e realizar saques e empréstimos sem o consentimento da vítima. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram depois da mãe, uma idosa de 68 anos, procurar a delegacia. Os crimes vinham sendo praticados há mais ou menos um ano. A suspeita ainda chegava a agredir a idosa. Desde o falecimento do pai, são mais de um ano, há mais de um ano vem acontecendo isso. Então elas não aceitam, elas acham que essa pensão, que é direito da idosa de usar em seu benefício, que teria que ser usado com elas. Elas não aceitam, então elas não davam paz para a mãe. A mãe não podia virar, não podia largar um minuto a bolsa, o cartão dela, que elas pegavam. Fizeram vários empréstimos, fizeram várias dívidas, contraíram dívidas em desfavor da mãe. A idosa que mora sozinha já possuía uma medida protetiva na justiça contra a filha. Mesmo assim, os crimes eram constantes. A polícia investiga se as outras duas filhas da vítima também têm participação no caso. Três filhas do qual a mãe desejaria que não vê-las, não tê-las por perto. Então elas são perigosas, elas são bem agressivas e assim, não deixam a mãe ter uma vida tranquila. Provavelmente elas já foram estimadas, na realidade, já tem novas indignações para elas comparecerem em juízo, mas pelo que eu estou vendo elas não comparecerem e provavelmente vai ser decretada também a prisão das outras. A mulher foi indiciada pelos crimes de injúria qualificada, perturbação da tranquilidade e apropriação de bens. Ela foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória Feminino, na BR-174. No próximo bloco, o lixão a céu aberto e sem tratamento adequado em Presidente Figueiredo tem prejudicado os moradores. É já, já.